Agora é o momento exato pra dizer o que sim Quem diz o que quer, muitas vezes, ou o que não quer Queira você, ou não queira, vai ter que me ouvir Depois você pode seguir, pra onde quiser Não me interessa mais você, não me interessa mais O que você fez pra mim, não se faz Não me interessa mais você, não me interessa mais O que você fez pra mim, foi mais Eu fiz de tudo para manter a nossa felicidade Porém, você nunca me ouviu, nunca disse a verdade O grande amor que eu lhe dei, você deixou de lado E hoje em diante, entre nós, está tudo acabado Não me interessa mais você, não me interessa mais O que você fez pra mim, não se faz Não me interessa mais você, não me interessa mais O que você fez pra mim, foi demais Foi demais Foi demais Foi demais O que você fez pra mim, foi demais Você nem me interessa mais Você nem me olhou, tanto que eu precisava Foi viver o nosso amor Você tão orgulhosa, não ligava pra mim Em um canto tão triste, eu ficava sozinho Começou a orquestra, você foi pra dançar Em um canto fiquei, só pensando em te amar Recordei do meu tempo, quando eu era feliz O tempo decidiu, por um ponto final Quando te conheci, naquele carnaval Entregar meu amor, foi um erro fatal Você nem me olhou, tanto que eu precisava Reviver o nosso amor Reviver o nosso amor Você tão orgulhosa, não ligava pra mim Em um canto tão triste, eu ficava sozinho Começou a orquestra, você foi pra dançar Em um canto tão triste, eu ficava sozinho E o tempo decidiu, por um ponto final Quando te conheci, naquele carnaval E entregar meu amor Foi um erro fatal 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 O nosso amor que começou com um olhar Um sorriso e um aperto de mão No início achei que era coisa à toa Mas agora se tornou obsessão Esse amor que invadiu a minha alma Tomou conta do meu fraco coração Já não sei mais que atitude vou tomar Para acalmar dentro de mim esta paixão Um anjo bom iluminou nosso caminho Meu Deus do céu ouviu as minhas orações Nosso romance só tem flor, não tem espinhos Só temos paz e amor em nossos corações Só temos paz e amor em nossos corações Hoje à noite vou falar com o seu pai Quero você juntinho a mim Meu coração de alegria vai cantar Se ele me der a sua mão, não tem espinhos O anjo bom iluminou nosso caminho Meu Deus do céu ouviu as minhas orações Nosso romance só tem flor, não tem espinhos Só temos paz e amor em nossos corações Só temos paz e amor em nossos corações Só temos paz e amor em nossos corações Hoje eu fiquei sabendo, sabendo de tudo Que sempre dormi E nessa hora fiquei, tão louco e notei Porque só presa a fim Menina triste Olha pra mim Olha pra mim Menina triste Não fique assim Menina triste Olha pra mim Menina triste Eu também sofro por ti No meu telefone peguei E pra sua casa despeguei Tentando falar com você Depois da novela nascer Menina triste Olha pra mim Menina triste Não fique assim Menina triste Olha pra mim Menina triste Eu também Sopro por ti Eu não peguei Eu estou perdido Não sei o que Que faço Porque o meu barco Já se desmanchou Ela foi embora E partiu pra longe Ao menos sequer Para mim olhou Se ela não voltar Não sei o que Que faço E lá se foi Minha ilusão Eu serei sempre Um apaixonado Que foi traído Pela ingratidão Eu não Eu não traguei Nas ondas do mar Eu afoguei Eu afoguei O meu coração Eu não sabia Que era de papel É um grandioso barco É um grandioso barco Pra minha ilusão Eu estou perdido Não sei o que Que faço Porque o meu barco Já se desmanchou Ela foi embora E partiu pra longe Ao menos sequer Para mim olhou Se ela não voltar Não sei o que Que faço E lá se foi Minha ilusão Eu serei Sempre Um apaixonado Que foi traído Pela ingratidão Você sabe de onde venho Venho do mundo Do engenho Da selva Dos cafezais Da boa Guerra do coco Da chupana Onde o mais fogo Dois é bom Dois é bom Dois é bom Dois é de mar Venho das praias Tessosas Das montanhas Alterosas Do pampa Do seringal Nas mais Me crespa Dos rios Dos verdes Mares Bratios Da minha terra nadar Você sabe de onde venho É de uma pátria que venho No bojo do meu violão Que de viver em meu peito Foi até tomando jeito De um enorme coração Deixei lá atrás meu terreiro Meu limão, meu limoeiro Meu pé de chacarandá Minha casa pequenina Lá no alto da colina Onde canta o sabiá Por mais terras que eu percorra Não permita Deus que eu morra Sei que eu volte para lá Sei que eu leve e pôr de vista É de ver que simboliza A vitória que virá Olha, Cristo Vou agora conversar contigo Vou falar-te na linguagem simples De um soldado que aqui está cheio de fé Convicto de teu poder Um soldado que nas noites frias Ronda as madrugadas Que não pode ver o carreiro das estrelas Que não pode curtir as noites de luar Para que a população possa fazer Há tanto ódio espalhado pelo mundo Há tanta discórdia Tanta amargura E eu quisera que tudo terminasse Mas a violência prolifera A dor multiplica-se E eu tenho de lutar contra o mal Eu tenho de ter força Eu preciso da tua ajuda, Cristo Sou um PM de decisões positivas De pulso firme Mas de um coração que chora Que luta pelo bem-estar da humanidade Sou um PM que sabe Que confiar em ti É esperar sempre uma alvorada Olha, Cristo Já terminei minha mensagem Em nome de todos Vos peço Dá-nos a vossa bênção Que juntos Profecemos Nossa fé A unha Dragon Não, não te quero mais Fica pra trás Deixa eu sozinho sofrer Não, não te quero mais Fica pra trás Deixa eu sozinho sofrer Por isso eu vou embora No dia em que voltar Você vai procurar É tarde, amor Porque já tem outra em seu lugar No dia em que você voltar Você vai me procurar É tarde, amor Porque já tem outra em seu lugar Não, não te quero mais Fica pra trás Deixa eu sozinho sofrer Não, não te quero mais Fica pra trás Deixa eu sozinho sofrer Por isso eu vou embora No dia em que voltar Você vai procurar É tarde, amor Porque já tem outra em seu lugar Menina, se você soubesse O quanto eu te amo Menina, se você soubesse O quanto eu te adoro Você jamais pensaria Eu sozinho aqui Menina, tenha piedade Volte pra mim Menina, menina, menina Menina Menina, menina Menina, menina Menina, menina Menina, menina Menina, se você soubesse O quanto eu te adoro Menina, menina Se você soubesse O quanto eu te adoro Menina, você já não, você é umann Você nunca pensaria Você jamais deixaria Eu sozinho aqui Mas eu sozinho aqui Menina, tenha piedade Volte pra mim Menina, menina, meniniña Menina, menina, menina menina Menina, menina, meniniña Foi ela que chegou sem dizer nada No meu peito fez morada Simplesmente por querer Foi ela que me fez rolar na lama E deitou em minha cama E me deu tanto prazer Foi ela que tomou minha bebida E se fez a preferida Dentro do meu coração Foi ela que floriu o meu caminho E nas flores os destinos Da mais triste solidão Foi ela A verdade e a mentira Minha calma, minha ira Meu caminho sem final Foi ela A razão e a loucura Do sinéu e a amargura Eu bem que me fez mal Foi ela que cabe por o tempo A mais pura semente Semeada com amor Foi ela que deu vida ao pequenino E mudou o meu destino E me fez um sonhador Foi ela que me deu contentamento Em seguida sofrimento E um rumo mal traçado Foi ela o meu sonho Foi ela o meu sonho mal vivido Que deixou tão reprimido O coração apaixonado Foi ela a verdade e a mentira Minha calma, minha ira Minha calma, minha ira Meu caminho sem final Foi ela Foi ela A razão e a loucura Do sinéu e a amargura Eu bem que me fez mal A razão e a loucura Sem vida Você deu marido Ao nosso boiadeiro De sua beleza Só resta saudade De um tronco bem velho Com datas marcadas Veio o progresso E deixou certamente Sentir o desejo Sentir o desejo De andar na escada Hoje em dia Não ouço os derrãs Tocar bem distante Lá na invernada Não há mais sombra Nem aquelas pousadas Até a minha malha Deus tirou de mim Foi de bem velho Cansado e sozinho Também minha vida Está chegando ao fim De suas galhas Já fiz minha cruz Só resta madeira Pra fazer o caixão Mas tenho pena De estragar seu tronco Porque do passado O resto resta eu e você Chora Cora Cora Coração Tão louvagem Esse meu Para mim Você é um ateu Que vive fazendo A gente sofrer Sobre Se eu pudesse Se eu pudesse Arancar Mas o peito Para não Sofrer mais Nesse jeito Pois o culpado De tudo É você Chora Quantas vezes Tentei ser feliz Mas você O bandido Não quis Jogando-me assim Na lama da vida Chora Chora Coração Tão louvagem Tentei ser feliz Para mim Você é um ateu Prevido Fazendo a gente Ofrer Sobre Se eu pudesse Arancar Mas o peito Para não Sofrer mais Nesse jeito Pois o culpado De tudo É você Chora Quantas vezes Tentei ser feliz Mas o teu Vendido Não quis Jogando-se Assim Na lama da vida Tentei ser feliz Tentei ser feliz Para não Para não Tentei ser feliz